Chegando, amigo da Globo, aqui em São Paulo a bola rolou em três campos. Você confere o começo do Parque Antártico. Primeiro, foi pelo Grupo K, Português e Náutico. Português é impíquita na segunda fase, mas devendo para a sua torcida. O Náutico jogou pela segunda vez e tentou seu primeiro pome. A lusa não deu mole, não. Nessa jogada, você vê o Edu e o Tominho. Cinco minutos do primeiro tempo. 1 a 0, Portuguesa. De novo para você. O Edu tentando, no meio do caminho, o Tominho desviou. Correndo para a alegria, 1 a 0, Portuguesa. Os goleiros tiveram trabalho, até para sair do gol. Olha só o Rafael nessa bola. Mas o Serginho da Portuguesa também teve. Nessa recuada, nessa bobeada, ele teve que dividir. E depois, no reflexo, salvou a Portuguesa. Portuguesa que no segundo tempo, aos 23, faz o segundo gol. Olha o capricho. E Tominho, lindo gol, de cabeça. Tominho. Olha, outro ângulo para você. 2 a 0, Portuguesa. Mito gol, camisa 8. E aos 28, o Helber vai fazer 3 a 0. Jogada do Marquinhos. No desvio, Helber complementa. O artilheiro da lusa. 3 a 0. Esse foi o placar do primeiro tempo. Olha no replay. O Helber botou lá dentro. E corre para a galera. 3 a 0. No segundo tempo, bola na trave do Jorginho nessa cobrança de escanteio. E agora, aos 14, quarto gol da Portuguesa. Esquerdinha caprichou. Helber, de cabeça. Faz o segundo dele no jogo. E o décimo no campeonato. 4 a 0, Portuguesa. Goleada bonita da lusa. E aí, uma briga. Olha só que papelão do Helber. Fez bonito em dois gols. E está aí. Partiu para cima do Rafael. Você vê de novo. O Rafael revida. O Helber vai lá. Está de novo. O juiz do Maranhão, Lecílio Estrela de Sá, expulso os dois. O Rafael diz que não sai. O Helber já estava meio conformado. No exercício de autocrítica. Tiveram que chamar a polícia para tirar o Rafael. Está sentado ali, não quer saber. Mas o goleirão do Náutico acaba saindo. Depois da briga com o Helber. Os dois expulsos pelo juiz maranhense. E a Portuguesa, com 4 a 0. Tranquila no placar. Entrou o país e entra sempre no lugar do ponta. Final, Portuguesa 4. Náutico 0. Portuguesa 6 pontos ganhos em 4 jogos. Recebe sábado Bahia. O Náutico também sábado recebe o comercial.